E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner, não gostou. Porque o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio se isso aí foi para ficar com o pé em casa da canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então, a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. E o Supremo. Obrigado.